É verdade, malta. Temos aqui o regresso da nossa série de FIFA 20. Vamos lá ver se conseguimos trazer sucesso europeu ao Benfica. Portanto, fique até ao fim. Já sabes que eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos ao Benfica, um canal que aporta o passado, o presente e o futuro, e aqui pica em nada. Malta, uma das coisas que vocês mais me têm pedido é para eu voltar com o modo carreira aqui no FIFA. Têm-me pedido constantemente na caixa de comentários e é isso que vamos fazer hoje. Portanto, temos aqui o regresso do FIFA 20, mas em outros modos. Vamos fazer uma espécie de mini carreira, ou seja, vamos destacar aqui as competições europeias do Benfica e tentar levar o Benfica à final da Liga dos Campeões. E, obviamente, também vamos usar aqui, também vamos jogar aqui alguns jogos importantes ao longo da carreira. Este vai ser o nosso título lá que eu vou usar contra o Leipzig. De lá com o Odimos na baliza, Grimaldi, Ferro, Bandias, Colstermann, Jetson Fernandes e Gabriel no meio-campo, Pizzi, Rafa Silva, Estremes e Raul de Tomaz e Dani Homo no ataque. Este Gouveia vem da base. Eu vou treinar ele para ver se ele evolui. E pronto, vamos avançar para o jogo, vamos lá ver se a gente consegue vencer. Vocês sabem que eu não sou um especialista, estamos a jogar em profissional, não vos escondo isso. Vocês já sabem que eu sou muito fraquinho a jogar a FIFA e vamos lá ver como é que isto corre. Vamos lá então avançar aqui e vamos lá ver como é que a gente consegue... O que é que a gente consegue fazer neste regresso do FIFA 20 aqui ao canal. E tentar não sofrer, vamos lá ver, aqui o primeiro ataque do Leipzig. Ele conseguiu me tirar ali do caminho, mais um. Vamos lá ver, vai pintar a equipa toda pelos vistos. Mas desde que eu não remate e marco... Bem, e já estamos aqui a começar bem. Já estamos a sofrer, um zero. É logo começar bem o jogo. Primeira oportunidade de perigo que eles têm, primeiro gol que eles marcam. Portanto, começamos logo bem aqui o jogo. Não está fácil, malta, este começo de jogo, não está nada fácil. Vamos lá ver se a gente consegue fazer aqui alguma coisa. Ui, cruzou. Dá-lhe um muu. Perigoso. Mas está fora de jogo. Ui, bem. Bom passo, bom passo. Grande passo para Pizzi. Pizzi! Gol! Bem, eu já estava a ver que não íamos marcar, malta. Conseguimos ter uma pontaria fantástica. Pássaro está no poste, mas depois, na recarga, conseguimos meter a bola na baliza. Também faltava, era falhar. Cá está o empate. Depois de algum sofrimento aqui, conseguimos aqui o empate. Bem, não estava fácil este jogo. Mas pronto, já estamos aqui com o empate. É aqui com alguma falha da nossa parte. Vamos lá. Ai, 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 ai. Olha, bem recuperado, bem recuperado. Mais uma obtinada. Agora Raul Dettomarco. Bem, recuperação. A Supersónica. Agora a RDT ali a marcar um gol. Bem, aí vai o Leipzig. A tentar atacar, mas... A bola está ali aos sluços. E caprichosamente vai para um jogador do Leipzig. Ai, Jesus. Bem, que clareira aqui da nossa defesa. A bola andou ali a saltitar. Infelizmente foi para um jogador do Leipzig. E nós já estávamos com a nossa defesa num caco. Uma verdadeira autostrada à nossa defesa. E este é o empate do Leipzig. Na realidade foi este o resultado. 2-2 na Alemanha. Mas não queremos que a ficção seja um bocadinho diferente. E temos aqui a oportunidade. E aí está. Grande resposta. Grande resposta. Sofrermos um golo, marcamos-no a seguir. Dá-lhe um. Assim, sim. Não entra. Bem tirado. Bem tirado. Colfroman. E aí está a jogar contra os seus conterrâneos. Vai lá. Passa a bola. E exatamente. Mais uma. Bora, Jetsan. Foi um remate longe. Mas, Golaxi, ali atente. Ai, 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 ai. Bem, bem resolvido. Bem resolvido. Agora se sofrer aqui é que não. Pronto. Acabou aqui a nossa primeira parte. Aqui com uma vantagem mínima. Vamos lá ver se a gente agora não sofre gols. Que seria essencial para a gente conseguir aqui os 3 pontos. Vamos lá tentar tirar aqui. Bem resolvido. Bem resolvido. Aí está a Gabriela. Aí vai o homem. Lá está o nosso pensador no meio-campo. Ai. Ui. Bem recebido. Vai. Abre ali. Exatamente. Rafa Silva. Está ali sozinho. Está. Ele não falha ali. Rafa Silva. Agora com dois gols de diferença. Parece que o resultado está a caminhar-se para uma vitória por parte do Benfica. A gente vai fazer aqui umas substituições. Aproveitamos já para fazer as substituições. Vamos fazer aqui duas para os jogadores que estão cansados. Vamos tirar aqui o Colterman e vamos meter o Tavares e vamos tirar o Rafa e vamos meter o Paulinho. Em princípio eu devo ir meter o Gouveia para lhe dar aqui alguma confiança ao nosso jogador da base. Também acaba por ser aqui um belo desafio. Ver o que é que a gente consegue fazer aqui o nosso primeiro jogador da base. O que é que a gente consegue fazer com ele. Que é o Ivo Lido o máximo possível. Também será interessante ver no final da temporada o que é que o Gouveia consegue fazer. E já que o Gabriel se freou ali, levou ali um cartão amarelo, aproveitamos e metemos já o Gouveia. Já que estamos a falar dele. Bem, estamos aqui então a este desafio paralelo. Vamos trazer este desafio paralelo. Quero que vocês deixem aí na caixa de comentários quantos pontos é que acham que ele vai evoluir. Ele está com 62 neste momento. Quero que deixem aí na caixa de comentários no final da temporada quanto pontuação é que ele vai ter, o Gouveia. Depois, dependendo do vosso interesse para esta série, a gente pode até meter aqui uma segunda temporada para ver o que é que estes jogadores de base conseguem fazer. Principalmente o Gouveia. Pronto. Aí está, 4-3. 4-3, aqui uma desatenção. Também estamos aqui um bocadinho a relaxar também. Bem, já estamos aqui nos últimos minutos aqui da segunda parte. É aqui com uma vantagem de um gol. Ui, agora é uma oportunidade de perigo. Será remate. Ui, defesa de golaço. Dá-lhe homem ali. Segurar também aqui um bocadinho a bola. Não é preciso. Ui, agora é um remate. Vem, 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 vem. Acabou, acabou. Cá está, 4-3. Não foi fácil. A nossa defesa a ter realmente muitos problemas. Mas o que importa é os três pontos que foram essenciais aqui para a nossa vitória. E aí E aí E aí Malta, vamos então aqui para o nosso segundo jogo aqui do nosso episódio e vai ser contra o Lyon e este é o 11 titular Vá lá, quadrimos na baliza Grimaldo, Ferro, Rubandiz e Kosterman no quarto é defensivo Dani Homo e Gabriel no meio-campo Rafa Silva e Pizzi nas alas e Seferovic e Raul de Tomás avançados Vamos lá, estão a avançar novamente aqui agora em casa contra o Lyon vamos lá ver como é que isto corre Esperemos que seja com menos problemas defensivos vai ser aqui contra o Lyon contra a equipa francesa para tentarmos aqui segurar um lugar na próxima eliminatória da Liga dos Campeões Está o Lyon a tentar segurar ali a bola perda de bola ali do Lyon Vai passo Dani Homo está Não facilitamos quando há erro defensivo Aí está Dani Homo a estrear ali as redes nesta noite Contra-ataque do Benfica Aí vai Dani Homo, espanhol Criativo Homem Raul de Tomás Lanços espanhóis E com cotização Alice Eferovic Mas António Lopes vai fazer uma boa defesa Canto para o Benfica Aí está, aí está a Pizzi Vai fazer o cruzamento Aí está o cruzamento feito Ui, bola não entra Bem, é que ele deve estar a ver estrelas neste momento Bem, uma cabeçada Agora é Bem, é aqui duas ou três oportunidades que a gente podia ter marcado um golo Ui, perigoso, perigoso ali O Lyon Ai, 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 que oportunidade Vai no posto, vai no posto Vai no posto, mas não entra Olha aí O que é isto? O que é isto? Ah, mas o Vlaco Odimos me agarra aquela bola porquê? Aquilo ali foi com muita força, meu Foi ali com os punhos, não sei porquê Ui, perigoso Bem, outra bola no posto Bem, abençoado posto, meu O posto acho que é o melhor jogador em campo do Benfica neste momento Vamos lá resolver aqui com um contra-ataque Bora, Eferovic, não és muito rápido no ataque Mas vamos lá ver se a gente... Oi, manda... Ai, boa, 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 boa E aqui há uma pressão Mas Rau de Tomás Ai, volta Foi quase Bem, estas oportunidades não se perdem Tivemos aquela oportunidade do Rau de Tomás Que não se falha, não se perde aquela oportunidade Mas perdemos e... É uma situação desagradável da nossa parte Eu que estava a dizer que estávamos até mais ou menos na finalização Perder ali é uma oportunidade de ouro para conseguir aqui... Estarmos mais tranquilos na segunda parte Mas enfim, estamos a vencer Depois de duas bolas nos ferros Aqui há uma segunda parte muito mal jogada de ambas as partes Ui, agora aqui podemos aqui construir algo Um cruzamento Mas não entra... Mas eu gostava de dizer Ui, 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 ui Esperem aí, esperem aí Ah, que mal Estava a dizer que estava a ser uma segunda parte com poucos lances de perigo E vamos meter aqui o nosso jogador de base Gouveia Mas tem sido uma segunda parte com muito poucas oportunidades Vamos lá ver se a gente consegue fazer aqui alguma coisa neste lance Grande Seferovic Vai chutar Mas não, bate Bate aqui no adversário Ui, bem recuperado Será uma nova vaga Na defesa do António Lopes Bem É a minha cara É a minha cara, Seferovic Infelizmente não conseguimos marcar outra vez Vamos agora meter aqui Para não ser sempre os mesmos Mas vamos meter aqui Tavares Vamos meter aqui Florentino Luiz Para não ser sempre as mesmas subscrições Estamos já aqui nos últimos cartuchos Desta partida da Liga dos Campeões Estamos a vencer por 1-0 Jogo difícil Mas em princípio Temos aqui mais 3 pontos Muito importantes Aí está o nosso lindo da formação Gouveia Aí está Ele vai fazer agora um passo Nós estamos aqui a tentar Ui, aí está Pode ser aqui Pode ser aqui De Gouveia a marcar Vai chutar Ui, que perigo Gouveia O nosso lindo da base A querer marcar aqui E está mesmo quase Últimos segundos E aqui está Acabou Mais uma vitória 3 pontos aqui conquistados Aqui com Dahl Nielmo a marcar No minuto 8 E depois conseguimos segurar Apesar de eles terem tido Efetivamente aqui Alguns remates muito perigosos Com 2 a empatarem no posto Portanto, tivemos aqui alguma sorte Mas o que importa É as bolas que estão lá dentro E mais 3 pontos aqui para o Benfica Vamos então avançar para a última jornada Da fase de loops Vamos lá ver o que é que acontece Vamos lá ver o que é que acontece Malta, vamos então aqui para o nosso último jogo e como já temos tudo decidido eu decidi fazer aqui uma revolução no 11 ou seja, vamos ter aqui velar com o Limos na Beliza no Tavares, Conti, Jardel e Kostraman no quarteto defensivo Hugo Veia, o nosso jogador da base a jogar a titular com Jetson Fernandes no meio campo Tarabti Paulinho a extremos e Seferovic e Dani Homo no ataque vamos lá ver como é que isto corre esperemos que corra bem vamos então jogar aqui contra o Zenit eles não têm o nome Zenit porque não têm um contrato com o PES portanto aqui no FIFA tem um nome assim meio estrambólico, digamos assim no Tavares, aí está tenta contrariar aqui este esta pressão aqui por parte do Zenit ai, 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 ai tá ai, gol o guarda-reis ainda tocou mas nós marcamos e a Gouveia o nosso jogador da base a estrear-se a marcar aqui na Liga dos Campeões bem, há alguma sorte à mistura este campeonamento não foi assim tão forte e a bola entra que sorte bem, os nossos gols têm sido assim qualquer coisa de extraordinário agora é que a Gouveia aqui a estrear-se a marcar fantástico, fantástico em princípio no próximo episódio vamos ter mais jogadores da base a se virem espero que vocês tenham gostado aqui deste da forma como eu vos apresentei os restantes resultados e como é que eu tenho estado a mostrar os jogadores a evoluir acho que é engraçado depois digam-me na caixa de comentários se vocês gostaram ou não espero que vocês gostem das ideias que têm estado a surgir eu acho um cruzamento perigoso ui que erro da parte do Zenit nossa senhora está o Benfica a conseguir fazer muita pressão Tarapte passou para dar nenhum vai chutar está e não não foi Gouveia lá está Gouveia Gouveia faz o cruzamento aí está a assistência de Gouveia gol de Semferovic 2-0 o Benfica coloca sem vantagem e o Gouveia aí está o nosso jogador da base a brilhar ao mais alto nível um dos jogadores que se manteve na equipa de lá é Vlaco ou D.M.C seguramente um dos nossos pilares da nossa equipa agora está mesmo a acabar e Tarapte aí está mais uma oportunidade de perigo será que Tarapte faz alguma coisa? Conseguiu ali tirar o jogador faz um cruzamento Machado Lazo e acabou também a primeira parte em princípio e estamos aqui em vantagem de 2 golos sem espinhas com a nossa equipa de reservas a conseguir aqui manter o domínio aqui na fria Rússia aí está Dani Omo Dani Omo Dani Omo e está chutou guarda-redes do Zenit aqui a conseguir segurar mais uma oportunidade perigosíssima por parte do Benfica cujo continua morno sem grandes oportunidades de perigo pode ser agora que o Zenit consiga fazer alguma coisa mas não consegue Gouveia tem ali a bola vamos ver o que é que esta jogada é possível fazer nesta jogada e depois não conseguimos fazer nada mas temos nova vaga de ataque e a Gouveia e a Gouveia vai chutar não consegue não consegue vamos fazer as substituições o Gouveia já está cansadíssimo depois de um grande jogo de futebol que ele fez vai entrar Chiquinho Paulinho também está cansado vamos meter Zivkovic e vamos tirar Tavares e vamos meter aqui o João Ferreira pronto são estas as 3 substituições o jogo está mais ou menos decidido 2-0 poucas oportunidades e vamos lá ver o que é que a gente consegue fazer já estamos nos últimos minutos de jogo e aí está Zenit aqui com uma oportunidade mas está resolvido Jason Fernandes aí vai ele Chiquinho provavelmente uma das últimas oportunidades de perigo por parte do Benfica aí está Seferovic aí vai ele o avançado suíço vai tentar aqui ui não consegue não consegue mas deu e agora aí está remate ui na barra aquela que deve ser a última oportunidade do Benfica mas a não conseguir aqui marcar um golo é uma pena é uma pena Seferovic vamos lá ver o que é que o Seferovic faz mas remata fraco e está Chiquinho está com a corda toda neste regresso Seferovic vai chutar nada 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 e o jogo vai caprichosamente acabar aí está uma vitória com a equipa de reservas portanto acabámos este jogo com dois golos um gol veio a um Seferovic e cá está o Benfica a conseguir uma grande vitória e a conseguir aqui os três pontos na última jornada da fase de grupos malta espero que tenham gostado deste episódio faz fortes que sim deem-me sugestões para se alguma coisa não estiver a correr bem se vocês acharem que eu tenho que melhorar em alguma coisa deem-me as vossas sugestões amigo muito obrigado por ficarem até ao fim do vídeo mostrem-se daqueles que eu põe ao canal ao máximo e coloquem na caixa de comentários é este Excesso Europeu eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este foram os 5 minutos ao Benfica então amigo gostaste deste vídeo se queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica subscreve o canal para saberes sempre o que se passa no universo encarnado deixe um gosto e partilhe este vídeo pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto o YouTube anda fora a enviar notificações portanto confirma que tens o sininho ligado para saberes sempre quando eu publico um vídeo novo estou a contar com o teu apoio Saudações Esportivas